Oi gente, tudo bem com você? Me conta aqui, quando você vai comprar um produto, o que você olha? Você olha o preço, você olha os ativos que tem naquele produto, você olha a marca. Eu olho muitas vezes os ativos que tem no produto, olho também a marca para saber se é de confiança ou não. Mas uma coisa que eu experimentei e gostaria de dividir com vocês, é pegar uma marca que eu amei, um produto que eu gostei muito, que eu testei, só que o preço era bem caro, e mandei manipular. E eu quero dizer para vocês que sim, isso é possível. Você pegar um produto que você gosta, de um ativo bacana, que tem um preço muito elevado, e você não está podendo comprar naquele momento, você pode mandar manipular. Foi isso que eu fiz. Esse aqui é um produto da MAC, é um serum, eu vou até ler direitinho com o óculos para a gente conversar. Hiper real, serum miser, da MAC, porque a MAC agora lançou a linha de skincare dela. É um serum muito bacana, que promove uma hidratação profunda na pele. Olha só, vou até colocar um pouquinho aqui na minha mão, para vocês verem. Ele tem uma textura bem levinha, ele tem um cheiro muito agradável. Eu vou até aproveitar, gente, que eu estou sem skincare, e vou passar um pouquinho aqui, para não perder nada, minha filha, porque aqui a gente não perde nada, a gente aproveita tudo. Então, esse serum, o que ele tem na composição dele? Ele tem niacinamida, ele tem ácido glicólico, ácido hialurônico, ele tem chá verde, ácido lático, ácido salicílico. É um produto que, além de promover uma hidratação profunda na pele, vai tratar a pele, vai trazer glow para a pele. Eu gostei muito, tá, gente? Paguei quase 300 reais nesse vidrinho. Eu achei um absurdo. E ele pode ser usado também antes da maquiagem. Então, eu falei, ai meu Deus, esse negócio aqui não vai durar nada, né? Porque realmente é muito pouquinho. E eu queria ter esse produto por mais tempo, mas também não queria pagar mais de novo, quase 300 reais, um produto desse aqui. Então, o que eu fiz? E eu quero mostrar para vocês. Eu mandei manipular. Gente, vocês acreditam que ficou igual a textura, o efeito quando eu passo na minha pele, aquele toque sedoso, aquela sensação de hidratação. E aí, eu levei o produto na farmácia. Tem que ser uma farmácia da sua confiança, tá? Então, você procura ir em uma farmácia que você confia. Se você quiser depois, eu posso até te indicar essa que eu mandei manipular. Mas o propósito desse vídeo não é fazer propaganda de farmácia. É falar para vocês a possibilidade de você pegar aquele produto que você ama, que está lá na sua prateleira, e que você sabe que talvez não vai poder investir agora de novo, e mandar manipular e usar. E aí, ó, eu mandei manipular. Eles fizeram com a mesma textura. A cor é que ficou um pouquinho diferente, mas a textura é igual. E eu simplesmente... Deixa eu voltar com esse produto aqui para mim. Gente, eu amei. Eu amei. Ficou igualzinho. Isso você pode fazer com sabonete. Isso você pode fazer com seu protetor solar preferido. Você pode fazer com seu produto de skincare. Tem muita coisa, gente, que às vezes tem um preço muito abusivo, até pela marca. Ela tem um nome já no mercado. Ela coloca um valor maior no seu produto pela marca, né? A Maxi dá o luxo de colocar quase R$300,00 em 15ml de produto. Eu paguei R$140,00 em R$30,00. Ganhei o dobro de produto pela metade do preço. Então, valeu muito a pena. Eu vou até colocar aqui, ó, um pouquinho de um e do outro para vocês verem a textura. Pera aí. Ó. Vocês podem ver que o da Mega até escorre... Não, eles estão escorrendo praticamente igual, né? Ó. A textura dos dois é muito parecida. E o efeito na pele é igualzinho. Bom, eu queria, na verdade, através desse vídeo, dar essa informação para vocês. Que é possível vocês manipularem uma fórmula que vocês gostam muito de um produto. Talvez ele seja muito caro. Manda manipular. A questão é a seguinte. É qualquer farmácia com manipulação? Não. É aquela que você confia. Porque as pessoas também podem usar ativos ruins no seu produto e ele não te trazer efeito algum. Aqui eu confiei. A empresa que eu mandei manipular foi 100% segura. Eles fizeram para mim. Aliás, isso aqui foi uma dermatologista que gostou também e está até usando essa manipulação aqui. Porque é muito bom, gente. E explicando melhor, esse produto da MAC, ele é um produto muito bom. Ele é antioxidante. Ele promove uma hidratação profunda na pele. Vai fortalecer a barreira cutânea da pele. Vai trazer glow e vício para a pele. Sem contar a hidratação, gente. Vai reduzir poros. Quando você passa o produto, sabe quando você sente a pele extremamente hidratada? É assim que eu sinto a minha pele. E a mesma coisa que eu sinto no que eu mandei manipular. Então, eu queria trazer essa informação para vocês porque eu acho que a dica boa a gente tem que dividir com vocês. Tem algum produto que vocês gostariam que manipulasse? Que vocês acham assim, Simone, isso aqui é caríssimo. Manda manipular e peça para a gente ver se dá certo. Quem sabe eu posso mandar manipular e a gente pode trazer com mais frequência isso por aqui. Vou esperar a interação de vocês. Meninas e meninos, espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar porque é importante essa interação por aqui. Me sigam no Instagram, é sempre um prazer ter você por aqui. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo, até a próxima dica, se Deus quiser. Tchau.